Tem que derrubar o avião Cadê o avião? Cadê o avião? Eu não sei, aí, 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 aí Ah, vai, vai! Derruba, vai, 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 sobe, 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 sobe aí Não, não bate, 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 bate Eu tá presa E aí galera, tudo certo? A gente tá de volta aqui com vocês pra jogar What the Frog no iPad, exatamente Que é um jogo muito legal Que vai te deixar, não sei, ou feliz ou muito triste Eu não, você decide Vambora, é o seguinte A gente clica aqui e quando você clica Você se move, basicamente Ai! Você, aí, que que acontece? Você tem que cumprir essas instruções Primeiro, a gente tem que ouvir o cara que está longe Batata, I love you Batata, eu te amo, a gente ouviu o cara Agora a gente tem que viajar mil pixels Mil pixels Mil pixels Mil pixels Mil pixels Feito Viajamos mil pixels, beleza Ué, qual que é o desafio do negócio? Agora a gente tem que sentar no sofá A gente tem que conseguir chegar Droga, droga, peraí, eu tenho que achar o sofá Acho o sofá Acho o sofá Vamos lá, senta Pera, pera, calma Calma Muita calma nessa hora Muita calma Muita calma nessa hora Muita Ah, droga, droga Tem que achar o sofá Me dá outro sofá Me dá outro sofá Me dá outro sofá Você não consegue voltar Não, 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 não Não, não Não consigo Ai, 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 ai Ai, 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 ai Senta no sofá Sentei, sentei, valeu Eu tenho que viajar 20 pixels pra trás Como? Eu tenho que bater em alguma coisa Vai Vai isso, você estava batendo Ai, 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 ai Consegui, consegui Eu tenho que quebrar o vaso Ming agora É da dinastinha Ming, eu tenho que quebrar Ai Vai, quebra, quebra, quebra esse vaso, isso, beleza Não foi fácil No, no, no branco, tem que sentar no branco Na barra branca Você está indo muito bem Eu tenho que pular agora por cima do precipício Oh, ho, 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 beleza Pulei Seu sapo é muito esperto Agora eu tenho que chutar o pênalti Eu tenho que chutar, droga, passei por cima Dá pra chutar o pé, droga, passei por cima Calma, você tá muito ansioso Não pode ser ansioso desse jeito Aqui não dá pra chutar a porcaria do pênalti E agora eu tô agarrado, pênalti vagabundo Deixa eu sair daqui, eu vou perder Não, não, não Como engaiolar um sapo Mas que ideia de dirico, hein? De sapo, não é dirico Dirino Concentre-se, game over Mas eu não entendi, por que que acabou? Porque aí o negócio vai descendo na tela Mas não tinha que ter descido até o fim? Desceu, aí acabou, eu não consegui sair do gol Tô preso Não fique preso no gol Você vai Você tem que sentar no vento, peraí, já Sente-se no branco, fica no branco Fiquei no branco Mil pixels, vai, bate, bate Bate mil pixels, vai Na tela em qualquer lugar Beleza, mil, mil, mil Morreu, morreu Você tem que pular a 150 pixels de altura Como? Vai correndo que ele vai pegando velocidade Você vai pulando mais alto, vai Vai, vai, vai Isso, conseguiu Beleza, beleza Você tem que ouvir o cara agora Ouvi o cara Você tem que achar o cara e parar perto dele Para, para Hello Hello Eu, eu tô bêbado Vai, beleza Chuta Space Shadow Alive Você tem que derrubar o avião Tem que derrubar o avião Cadê o avião? Cadê o avião? Eu não sei, aí, 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 aí Ah, vai, vai Vai, vai, vai Sobe, sobe 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 ainda Não, não bate Bate, bate, bate Bate Você tá preso Não, não Por que? Ai, vai, 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 vai Eu só tenho que bater Como assim? Eu não tenho nenhuma opção Vai Não É só ficar aqui Perdi o avião Perdi, perdi o avião Você tem tempo de encontrar o outro, vai Onde que eu tenho que bater? Em qualquer lugar? Na tela, na tela, isso aí, 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 o avião Aí, o avião Bata o avião Isso, yes Pula por cima do negócio Pois isso Caramba, vai Vai, acerta o pênalti Cuidado, cuidado Para não ficar preso dentro do gol Vai Vai Não, não, pulou por cima Continua Acho outro gol Agora vai, agora vai Foi Foi É gol É gol Por que o sapo tá rosa? É porque agora você tem que fazer ponto de basquete Por que ele tá rosa? Porque você tem que passar por dentro da cesta agora Vai, vai, vai Vai Bate Foi Isso, foi Eu sou muito boa nesse negócio Você tem que virar cinco cabalhotos pra frente Vai correndo que ele vai virando Uma Duas Três Não, não Duas Duas Três Quatro Cinco Cinco Você tem que sentar no sofá agora Twitch carpado, cara Senta no sofá Twitch carpado, você reparou? Senta no sofá Senta no sofá Senta no sofá Vai, Daiane dos Santos É isso aí, Daiane dos Santos Não, não, você não parou no sofá Por que? Não contou, não contou Ah, você tá brincando Acha um outro sofá logo, mulher Vai 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 Isso fica Tá bom pra você agora? Tá, você tem que pular Dá um pulo de duzentos e cinquenta pixels agora Impossível O máximo que eu consegui foi de cinquenta Vai, não, você consegue Nilce Vai, eu sou muito boa A gente confia, a gente confia Eu sou praticamente A gente confia em você, vai Vai Nilce Não tem aquela menina do Game of Thrones que é a rainha dos dragões? Eu sou a rainha dos sapos Nada, nada pessoal, meu bem, desculpa Foi... Vou te catar, moleque Você tem que virar cinco vezes pra frente Tô fazendo isso já Você tá ninja nesse jogo Você bateu meu recorde já E você sabe o que eu tô fazendo? Eu só tô apertando aqui, ó Tá, pula o gap, pula o gap Consegui, ó Eu sou imbatível, Leon Vai Você nunca vai me passar Você tem que pular duzentos pixels de altura Você quer que eu pare pra você tentar me ganhar alguma coisa? Não Não precisa de ajuda, não Eu... Eu... Eu consegui... Eu cheguei só no quatorze, eu acho, dezesseis Não lembro agora Eu sou a rainha dos sapos, filho Quero ver você pular duzentos pixels agora Quero ver você pular duzentos pixels É, quero ver também Por que eu tô vermelho? Eu tô com raiva É, porque você não consegue pular duzentos pixels Eu tô morrendo, eu tô morrendo Eu tô morrendo Vai pular duzentos pixels Pula, pula, pula Agora eu quero ver Agora eu quero ver Agora eu quero ver Agora eu quero ver Concentra Vai, vai Não tem o que fazer Não tem o que fazer Você só tem que ficar apertando Não tem estratégia É um golpe de sorte Esse jogo é de azar Mas eu ganhei Então eu tenho sorte Eu sou a rainha dos sapos, ortudos Do sapo Azarento Mas então é isso galera Esse foi só um vídeo que eu queria fazer Fui eu destruindo É, a Nilce É porque ela foi muito melhor que eu Se eu tentar jogar de novo ser humilhado Eu só consegui chegar no quatorze, no dezesseis Mas enfim Eu queria fazer um showcase desse jogo Porque é muito doido Eu achei o conceito dele muito inovador Mas a verdade A gente jogou meio errado Eu não vou falar pra Porque o certo É fazer com ele tilt Não, não, não É você colocar ali na mesa E bater na mesa Só que aqui Jogando errado Não dá pra gravar Enfim Enfim Eu só queria fazer Se você quiser ver mais esse jogo Eu acho que dá pra destravar mais coisa Entendeu? A gente destravou a bicicleta agora Se você quiser ver mais coisa A gente joga aqui em off Destrava mais coisa E mostra pra vocês depois Mas esse jogo Tá disponível na App Store Por noventa e nove centavos de dólar Eu não sei se tá disponível na Google Play Mas dá uma olhada aí O nome dele é What the Frog É o que tá no título Então Se você curtiu Larga aí o joinha Por favor Pra ajudar na divulgação desse vídeo Faça isso porque é importante Não saia daqui Sem avaliar esse vídeo Por favor E se inscreva no canal Se você não tá inscrito ainda E avalie com joinha A minha demonstração De supremacia Amfibia Tá bom E também Diga aí nos comentários Se você quiser ver mais dele Como eu disse Então até mais galera Tchau Ué bó Que que acontece Quando você tá jogando com o zumbi Parece que você tá jogando com o time errado Ele é tipo o time do mal Velho Ele é tipo o Rordak na She-Ra Velho Alguém lembra da She-Ra? A imã do He-Man? E a Xuxa era fim do He-Man? Eu tinha o disco cara Pro Rordak na She-Ra Me apresenta o He-Man Aqui tem uma bomba no chão Dessa vez eu não vou explodir 1, 2, 3, fala aí Áudio, som, teste O que que você sai da câmera? Pra eu entrar assim ó de surpresa Ai